Tá todo mundo morrendo e infelizmente a grande verdade é que os bons e velhos tempos da música estão chegando ao fim. Recentemente a música perdeu Leme, David Bowie, Glenn Frey, isso sem contar nos que já se foram há tempos atrás, como Rony James Dill, Michael Jackson, John Lennon e mais uma eternidade de nomes que se eu for falar todos aqui eu não termino hoje. Nomes esses que se vão, mas deixam um legado enorme pra gerações e gerações, mas deixa também uma preocupação enorme pros admiradores da boa música, né, vamos combinar. Mas o verdadeiro ato do rock, ele deixa muito mais do que a sua música, ele deixa realmente um aprendizado, uma lição de vida pra qualquer um que quiser ver e entender o porquê das coisas. E eu vou citar exemplos aqui focados no Leme e no Bowie, que são os dois que eu conheço mais a história e sei um pouco mais sobre cada um pra poder falar. O Leme deixa uma mensagem muito foda no sentido de, foda-se o que os outros pensam, tipo, seja você mesmo e é isso aí. Que foi o que ele fez durante a vida dele inteira, porque ele fazia o que ele gostava, levou o Motorhead nas costas durante 40 anos, Tomava uma garrafa de Jack Daniels por dia, enfim, fazia as putarias todas dele lá, mas ninguém pagava as contas dele, ele pagava as contas dele, então ele podia fazer o que ele quisesse. Então no final das contas, essa foi a mensagem que ele deixou, não só pros fãs, mas pro mundo. Já o David Bowie foi um pouco diferente, ele deixou uma mensagem no sentido de que todo mundo pode mudar, ninguém é obrigado a ser a mesma coisa pra sempre, se você não quiser ser a mesma coisa pra sempre. Se você tiver a necessidade de mudar, se você acha que deve mudar, você pode fazer diferente a hora que você quiser, a vida é sua, você faz o que você quiser. E por isso que ele acabou ficando conhecido como o Camaleão do Rock, por causa que cada fase dele, ele teve várias fases, cada fase ele era tipo um David Bowie diferente, vamos dizer assim. E eu acho que talvez esse tipo de mensagem fique até um pouco acima da música, porque esse tipo de mensagem vai além do fã. E ainda assim a música continua sendo tocada e reinterpretada pelos mais diversos estilos diferentes de artista, o que ajuda a cada vez mais divulgar, né? Tipo, passar pra frente essa mensagem que o artista quis deixar pro público. Olhando por esse lado até que ainda tem um ponto positivo aí nessa história, né? Mas a questão no final das contas é, até quando isso vai durar? Será que é só um pouco de palha de início, assim, pra querer fazer uma homenagem, fazer um tributo pra aproveitar o momento? Ou será que isso vai durar realmente pra valer? Como, por exemplo, obras antigas de Mozart, Bach, Beethoven... Será que daqui, sei lá, 70 anos, quando as obras, né, tipo de Lenny, Dill, o próprio Bowie, virarem obras de domínio público? Porque depois de 70 anos que o artista morre, a obra dele vira de domínio público. Será que esse tipo de obra vai sobreviver ao tempo? Essa é a questão. Eu, sinceramente, espero que sim. Mas como eu também não sei se daqui 70 anos eu vou estar aqui pra ver isso, então eu já me antecipo e deixo o meu recado. Tem um lado bom e o ruim da história também, né? Porque de repente daqui 70 anos, por exemplo, o Motorhead vira de domínio público. Aí, sei lá, alguém vai lá, pega as músicas e estraga tudo. Por favor, se você estiver vendo isso em 2086, escuta o que eu tô falando e não estrague a obra do Motorhead, beleza? Mas como eu costumo ser bastante otimista, então eu realmente espero que surjam gerações, gerações e mais gerações que sejam capazes de manter tudo isso na ativa e manter isso vivo, tipo, no mesmo nível, tá ligado? Fazer um bagulho foda, tipo, igual ou até melhor, quem sabe? Tipo, nada é impossível. Tudo é possível nessa vida. É só querer e ir atrás e fazer o bagulho acontecer que é isso, mano. Não tem, não tem desculpa. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E se você também já tinha ficado preocupado com o futuro da música, quis falar isso com alguém e não tinha dado certo por A mais B, se liga no plano D. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like.